Tcholão Ou anão pra Paulo? Anão já fica muito na anão Ele já é anão Já é anão Papalo morreu Papalo Anão virgem Lúcio Lúcio Não tem aquele lá um virgem de 40 anos? Não tem aquele lá um virgem de 40 anos? Ele tem uma cara de cachaçeiro O seu pegou já pai Tcholão O que você acha do Papalo? Papalo mesmo? É diferente Pode ser então Papalo Papalo galera, dá pra mudar o nome do canal Então já deixa nos comentários aí qual O nome do canal Que a gente vai fazer, lembrando que vai ter uma conversa ali Ramon E a Sayuri Que a gente vai elaborar a estratégia dela Né? Então era pra ter conversado com o Ramon Vídeo passado, não deu correria E ó quem tá aí? Guilhom, tá vivo pai? Salve, tô vivo sim, graças a Deus Encontro gigantes aí pai Old School Mansão Maroma Conheci o Guilhom ou? No dia que eu cheguei ele tava aqui Tava aqui Tentando Entra aí Entra aí, já loga aí Já loga aí no computador Criou o canal? Tcholão Papalo Papalo Já vamos sugar o Beto pra ele divulgar vocês aí Sugar todo mundo na mansão Canal da mansão E aí, voltou, co-ativou o canal da muscle friends? Ativou, a gente vai estar agora É isso aí galera, produção total mano Enquanto uns dorme outros trabalham Meia noite a gente tá no foco aí ó Ontem teve doação de sexta Ainda tem sexta pra caramba aí ó Uma e meia da manhã Rapaziada em peso aí fazendo sexta Olha só quanto a gente tá fazendo mano Então hoje é domingão Vamos tentar entregar o máximo de sextas que a gente pode As meninas Vou dar essa missão pra elas novamente Vamos pra cima As doações galera A gente acabou com o óleo né Agora a gente tá precisando de Café, macarrão Açúcar a gente tem Óleo a gente tem Feijão Macarrão Arroz Que se puder serão bem-vindos né Mas se puder da preferência Então amanhã, domingão Hoje na realidade né De madrugada a gente já vai fazer Algumas ações aí pra Levar alimento pra galera É não ou não É isso aí Três e dez da manhã Eu na correria aqui editando o vídeo pra vocês É estudando né Analisando algumas coisas Eu queria Né último vídeo Eu percebi que vocês Comentaram né Comentaram né Pô As meninas doaram o alimento E o povo nem agradeceu né O povo nem Nem É É Sabe Deus agradeceu Sei lá Mano Vamos fazer o nosso Né Acho que Eles tem que agradecer pra Deus Não pra gente Não tinha Não tinha só o caminho ali A gente ganhou o alimento Passou pra eles Então Se eles agradecem ou não Eles Sei lá É muita coisa em jogo Sabe A pressão de ganhar um alimento ali Muitas vezes é Eles agradecem pra Deus Não precisa agradecer pra gente né Então vamos Vamos continuar fazendo Independente se eles agradecem ou não Eu acho que Não é hora de julgar Vocês viram aí que eles Realmente estão precisando Né Acredito eu que muitas pessoas aí Estão precisando também E a gente tá fazendo o possível Pra que Que isso aconteça né Paralelo a isso É a mansão aqui galera Tá dando trabalho Estamos finalizando Tem os detalhes finais aí Inventamos de Montar academia né Então já Eu tô negociando os aparelhos Né No sentido que eu não quero É que eu não quero né Mas a gente vai ganhar os aparelhos Obviamente que vai ter uma troca Divulgação Então a gente divulga E a gente Isenta o valor né É Os meninos não produziram nada hoje O anão O tcholão Né Vou ficar no pé Vocês comentaram também Que o menino tá desanimado Né O anão E vocês comentam que Eu vi alguns comentários Do tipo Pô tudo que o Toguro É Youtube né Tudo pra mim é Youtube Aqui é isso E a galera vem Sabendo que Aqui é Youtube Sabe Então realmente Eu cobro Porque eu ganho dinheiro Com o Youtube Eu vivo do Youtube A mansão Maromba Respira Youtube O CEO da mansão Maromba Né Proprietário do canal Mano Eu tô muito feliz Estamos batendo aí Trinta e oito milhões De acessos Eu queria agradecer Todo mundo que tá junto Né Eu queria pedir perdão Eu vou lá na laje Pedir perdão pra vocês Pedir perdão Por tudo sabe É As vezes eu sou egoísta As vezes eu sou Corto as pessoas No meio da fala Sabe É um erro meu Eu não corto meus vídeos Sabe Eu tava conversando Com um amigo meu Youtuber E ele falou que Ele era pra ter se fudido Muitas vezes Só que na hora da edição Ele corta E o meu não tem muita edição Eu só tenho uma Sabedoria de saber gravar O que eu falo Mas muitas vezes É Todas as vezes Só eu falando né Obviamente Mas eu não Eu não fico qualquer lá Qualquer coisa Na edição corta Vou subir lá na laje Pedir perdão aí Mas eu Tô muito grato Pelo que eu tenho Pelo que eu venho fazendo aí A galera que eu cheguei fazendo Muita gente julga É fácil julgar Né Coach barato Eu vejo a galera falando Oh Lá vem eu tô com umas palavras Merda dele O problema é que Você tá comentando isso Atrás de um De um nada Sabe Tu não tem Não conquistou nada Eu faço um trabalho No telegram Inclusive vou deixar o link Do telegram Onde eu recebo mensagens Muito positivas De pessoas que querem vencer Então atrás da câmera aqui Não cara Nada Tô o guru Dois milhões de seguidores Alguns patrocinadores Eu tenho uma missão Né Se a missão Não te ajuda Não comentam Vamos pra cima Né Lembrando que o tempo Tá correndo Então vou lá na laje Pra vocês verem a lua como tá Três horas da manhã Três horas da manhã O editor editando O vídeo aí da mansão Deixar ele quietinho ali Mano acordado Bora pai O pintor Mano Dorme não pai Finalizei de barrer a casa agora Finalizou aí ó Tá fazendo a sanca Tá fazendo o projeto aí Então galera Tudo é gasto mano Tudo é gasto Sabe Tudo é gasto Tudo é gasto Tudo é gasto Tem que finalizar alguns quartos Mas tudo é gasto Olha essa lua como tá mano Lua de três horas da manhã Então esse vídeo Eu vou pedir perdão pra vocês sabe Eu acho que eu erro muito É Sou eu Ser humano Toguro Eu erro Erro Não vou nem justificar que eu sou julgado Eu erro Eu assumo Tô aqui pra pedir perdão Por tudo Que eu faço de errado Eu erro Eu peco Sou pecador Sou humano Mas Olha isso mano Só queria agradecer também mano Tudo que eu tenho hoje Olha isso aqui velho Uma casa Uma mansão Que tem uma bandeira linda Maravilhosa Aonde eu consigo Além de gerar um conteúdo pra mim Não sou egoísta em falar que Só as pessoas ganham Eu ganho muito sabe Estamos batendo 38 milhões Graças As pessoas que estão aqui Então Eu não sou egoísta em falar Nesse vídeo A partir de hoje Né Sou uma nova pessoa Tô evoluindo Reconheço meus erros E Eu tô falando de coração Eu sou grato As pessoas que estão aqui As pessoas que passam por aqui Né Prometo ser um pouco melhor Evoluir Ser mais Pé no chão Né E Acho que o primeiro passo é reconhecer o erro Pedir perdão É saber a deoria do homem É saber perdoar Então quem tá junto aí Se puder me perdoar Por tudo mano Não sei Sabe Eu cometo muitos erros diariamente E Tô feliz também Ter construído isso aqui Com a ajuda de vocês que estão junto Vocês que deixam like Comentário Vocês que me julgam muitas vezes Percebi que Às vezes eu me sinto muito julgado Mas eu sou julgado porque vocês me curtem E querem ver Eu Evoluindo do jeito que eu tô vindo falar com vocês Então eu sou muito grato Obrigado Felas Obrigado por vocês me cobrarem Obrigado por vocês não me abandonarem Assim como eu cobro a Sayuri Assim como eu cobro o Beto Tcholão agora e o Anão Vocês estão me cobram diariamente Peço perdão 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 pra vocês caras chatos Que corta as pessoas no meio do vídeo Vocês caras chatos Que faz isso e aquilo Mas eu tô tentando ser algo melhor Desculpa pelo conteúdo que a gente tá produzindo pra vocês Estamos numa pandemia Não tem como eu fazer outro tipo de conteúdo Então a única coisa que eu tenho é a mansão Pessoas Malemada Tamo treinando aí na laje Malemada a gente consegue uma academia E tá tendo pipa É o que tá tendo Então peço perdão também pelo conteúdo Prometo que quando tudo normalizar A gente vai fazer uns conteúdos insano Prometo pra vocês vai ser algo Surreal Prometo pra vocês mano A gente vai fazer um conteúdo diferenciado E olha a serração que tá vindo mano Não tava a serração até agora Olha a serração que tá Top mano Sinistro na realidade Ali é uma fábrica química E ali é a lua Peço desculpas Porque muitas vezes Eu vejo alguns comentários de eu Ajudar pessoas E as vezes Me sentir chateado que as pessoas não agradecem E eu ficar falando isso repetidamente dos vídeos Vou Tentar ser um Né No último vídeo eu falei um pouquinho sobre o Mad Porque Ele Em alguns vídeos A galera acha que eu não ajudo ele também Pelo fato dele ser meu amigo E tal E eu vi alguns comentários Se não ajuda o cara Eu falei ajudo sim cara Ele usa minha câmera Usa meu conteúdo na minha casa O salário dele Sabe Então não foi Foi o modo de me defender Muita gente me julga o tempo todo Então muitas vezes Eu Tenho que mostrar Tenho que provar Tenho que falar Porque se não toda hora a galera fala Pô Mas a gente evoluiu tá Vamos fazer o nosso Vamos ajudar quem precisa Quem sou eu fora das câmeras É só mandar um direct aí Pra qualquer integrante da mansão Pô como que é o Toguro aí Eu fico Eu deixo em aberto aí Pra vocês mandarem mensagem Pra qualquer integrante aí Até mesmo pro Med Qualquer pessoa Os pedreiros Fica a vontade aí Pra perguntar quem é o Toguro Fora das câmeras Meus vizinhos E Prendido com a minha mãe Peço perdão A partir desse vídeo A gente vai fazer diferente Perdão Espero que vocês me perdoem Ah Toguro não sei porque perdoar Me perdoa Alguma vez eu deixei você mal Sou humano Eu erro Então peço perdão Felas Contemplando essa lua Agradecendo a Deus por estar vivo Agradecendo o meu pai Por eu ser quem sou hoje Eu vou fazer aquela oração que eu sempre faço do meu jeito Não sei orar Não sei rezar Não creio em religião Mas eu creio no meu papai do céu Eu sempre quando eu vou dormir Eu falo com ele fechando os olhos e falo Meu Deus Obrigado por tudo que eu tenho Saúde Dois braços Duas pernas Peço ao Senhor Que nunca deixe tirar esse brilho que eu tenho nos olhos Esses pés no chão Que o dinheiro Que a fama Que a cobiça Não me afeta Não me afete né E que não Tire esse brilho que eu tenho Esse brilho que é Ter felicidade em empinar um pipa Esse brilho que é Ver um menino sorrindo porque ganhou um pipa meu Peço que o Senhor não me Não me traga futilidade né Não digo não me traga Mas me proteja dessa Do mundão Onde o dinheiro E a fama Às vezes pode corromper minha mente Agradeço ao Senhor pelo ter saúde E oro por todas as pessoas que estão passando necessidade agora Seja a falta de um alimento Seja a falta de um pai Seja a perda de um filho Pessoas endividadas Que o Senhor leve conforto pro coração dessas famílias Que o Senhor entre nas UTIs de todos os hospitais E toque o coração das pessoas Que tem algum motivo essa pandemia Meu Pai O Senhor é a verdade e o respeito Obrigado Deus Obrigado Feliz Obrigado Feliz Obrigado Feliz